A minha namorada está dançando coisa mais linda ali E olha, ela está muito feliz na frente daquele precipício Ela não deveria estar... Ah, peraí Meu Deus Não, não, não Meu Deus, não Pai, Shiuk O que você fez com a minha namorada? Ah, Shiuk Sobe aqui que a minha namorada Ela caiu no precipício Por que você fez... Ah, não Ai, meu Deus do céu Galera, olha essa perseguição A Shiuk completamente jogou a mulher-aranha no precipício Sem mais nem menos Forte aqui, Shiuk Ah, e essa mega perseguição eu vou te pegar, garota Ah, você caiu Meu Deus do céu, essa moto é muito... Ah, você está viva ainda Volte aqui Eu prefiro a mulher do que perder a sua Ah, não acredito Ah, e ela me deu a fuga Eu que não vou pular Ela foi para a base militar Quer saber? Eu vou atrás dela E primeiro eu vou recuperar... Depois eu recupero minha namorada Primeiro eu vou atrás da Shiuk É, galera Eu acho que primeiramente ele deveria cuidar da sua namorada Mas a sua ganância por vingança é muito maior Não seja assim, viganciosos Agora, assiste esse vídeo aqui de trollagem também Que está sensacional E bora acompanhar essa aventura do aranha Ah, sai, meu Deus Eu entrei aqui na base militar Tive que roubar essa moto aqui Para poder entrar aqui Agora eu vou ver a minha moto secreta Eu sou apaixonada pela Homera Ainda bem que eu joguei aquela desnamorada dele do precipício Agora não tem como ela encher mais meu saco Uau Essa aqui é minha moto épica É a moto mais bonita do mundo Ela voa, ela solta laser E ela consegue invocar alienígenas Para derrotar qualquer pessoa que eu queira Meu Deus O Spider vai saber disso E vai trollar essa moto Eu tenho certeza Porque ele adora trollar motos Vou deixar ela bem escondidinha Aqui atrás Bem apertadinha Para ninguém trollar ela Ai, ai Estou chegando Ai, Peter Somos os guardas E ninguém passar pela cancela Mulher Hulk pediu Para eu não deixar nenhum infeliz Passar por aqui Porque a moto secreta Está dentro daquele galpão À esquerda Passar bem devagar aqui Ele não vai Ah Hulk Meus olhos não deixam eu ver Mas eu consigo sentir o cheiro Ai, meu Deus Peraí, peraí Deixa eu me esconder Ele não vê Ele não vê Ai, ai Ai, ai Minhas guerras estão querendo Ai, peraí Ai, meu Deus Eu estou vindo passos Eu estou vindo passos Calma Eu vou fingir que eu sou um cacto Pera Parece que não tem ninguém aqui Deixa eu ver Não, não tem ninguém aqui não Eu vou enganar o olfato dele Não, não Eu vou enganar o olfato dele Pronto Eu vou enganar o olfato dele Com essa bomba de fumaça do doente Ele vai perder o cheiro E vai ficar louco Ha Ele perdeu Completamente O seu destino Agora Eu passo por aqui Ah Ah, não Hulk Toma Seu verdão Eu vou passar aqui Aí você vai Ah, não Ah, não Não, não Minha moto não Não, não Não, não Não, não Minha moto não Minha moto não Acertei ele Agora ele ficou caído E eu consegui entrar aqui Ele falou em alguma coisa A respeito de um balcão Balcão Barracão E com certeza Eu vou ter que espionar a moto da Chihuk Por aqui Vamos ver seu encontro Ah, vamos ver Ele falou esse barracão Vou deixar minha moto aqui no canto Pra ver Tô escutando alguém dormindo Tá vindo daqui Será que é quem eu estou pensando Ah A Chihuk Ela está deitada no chão Ha, ha, ha Você vai pagar por tudo que você fez com a minha namorada Eu vou preparar um mega plano aqui A cantora é minha esposa Agora eu vou botar todas essas bombinhas aqui E ela vai ser totalmente explodida E ela não vai poder nem se movimentar Agora eu vou acordar ela pra saber por que ela fez O mulher Mulher Você está presa por bombas e elas podem explodir a qualquer momento Não, Homem-Aranha Por favor, não exploda as bombas Me diga por que você fez aquilo com a minha namorada Porque eu sempre fui apaixonada por você, Homem-Aranha Eu queria namorar você Mas ela roubou você de mim Mas você não precisava fazer isso com ela Ela era inocente Dane-se, ué Pelo menos agora que eu joguei ela naquele abismo Ela não vai encher mais o meu saco E você vai fazer o meu saco Eu estou pistola Ah, meu Deus Ah, não, não Será que você vai fugir daqui com sua moto? Quer saber, agora que eu vou levantar Como se nada tivesse acontecido Mulher Ai, como é que tem que passar por aqui? Mulher Hulk, volta aqui Não, 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 não Ela vai estacionar essa moto e eu ainda vou pegar ela Volta aqui porque você fez isso com a minha namorada Eu odeio ela Ah, meu Deus do céu Ela voou e eu não tenho nenhuma artimanha para poder voar Eu vou esperar ela cair Cadê? Ah, X-Hulk Ah, X-Hulk, eu vou te derrubar Ela vai ver Fica sobrevoando que nem uma bruxa aqui em cima Você nunca vai me derrubar, aranhoso Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Olha lá Vou te derrubar, sua maluca Ela é muito rápida Ai, eu já sei Vou ter que pegar um caça para poder andar contra ela E ela vai ver o que é bom para a tosse Ah, ah, ah Errou Agora ela vai ver, galera Olha só o caça que eu vou conseguir pegar Para poder acabar com ela de uma vez por toda Então ele vai pegar o caça e vai me perseguir Olha, perseguição aérea Uma coisa nunca antes vista por aqui Uou 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 Bem dinâmico, Rafinha Agora é só eu entrar por trás dela E ela vai ver Deus, estou atrás de você Você não tem que ensarrar Ah, é a minha hora de ensarrar você com o meu jato Cadê ela? Não, não, não Olha lá Ele não pode usar o míssil Eu tenho que só mudar para os míssil Agora eu vou trocar a moto dela Cadê? Não vai nunca Uou Foi Vamos ver, olha os mísseis Olha os mísseis Cadê ela, cadê ela Ela não acertou Vamos, vamos pegar a distância Para pegar mais um míssil contra ela Ai, não, não Ela vai pegar Cadê? Ela deixou pegar mais distância, galera Estou me divertindo a beça Daqui a pouco já vai ser o saco Olha só Olha só Tu vai, não vai Ah, não, não Ah, não Está me assinando, acabou Ah 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 Que que é que? Não, não Não, não, não Cadê ela? O saco dele já está todo com o nosso Ele vai Ele vai Cadê? Ah Eu vou conseguir, galera Ela é muito rápida Eu quero que ele te ensine o saco Ele vai conseguir, não, eu não posso Deixa eu... Ai, meu, já tô perdendo o controle Cadê? Eu tô pra esquerda Não, 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 não Acertei Explodi a moto dela numa chatada, galera Yes Agora eu vou pousar pra ver aonde ela caiu E ela vai pagar o que fez com a minha namorada Ai, não Ela tá caindo ali, ela tá caindo ali Olha ali, olha ali Ixi, ela vai pousando a montanha Aqui, eu vou pegar bem embaixo dela Ela tá com um paraquedas colombiano, galera Caiu lá, caiu lá Agora eu vou acabar com ela Olha, Shihuki, trolei a sua moto Trolei a sua moto, viu o que você fez? Não, mas pelo menos o Homem-Area trolou a moto da Shihuki É isso Beijo, galera, e assista esse outro vídeo de trollagem também